A Copa do Mundo começa no próximo dia 14 de junho e a rua Oswaldo Cruz aqui no bairro Niterói já está se preparando para torcer e dar aquela força para a nossa seleção. E você enfeite também a sua rua e ganhe dinheiro. Basta você enfeitar a rua e inscrevê-la no blog do Adilson Ribeiro ligando 99601 1115. São 5 mil reais em grana viva para as melhores ruas, 2.500 reais para a vencedora, 1.500 reais para a vice-campeã e 1.000 reais para a terceira colocada. É só escolher um líder da sua rua para inscrevê-la aqui no blog do Adilson Ribeiro. Uma pessoa que vai ficar responsável pela rua durante o concurso Minha Rua está na Copa que é um oferecimento da Unig, lugar de gente inteligente. Escreva logo sua rua, forme a sua equipe e boa sorte, boa torcida e dinheiro na mão.